Fala aí pra continuar como titular. Verdade. Espero o professor optar por mim no jogo, que ele não falou se ia jogar ou não. Mas eu espero que ele possa optar por mim, que eu possa dar o meu melhor pra equipe do ABC sair com resultado positivo dentro de casa. Uma posição onde três jogadores brigam por uma vaga, ter essa oportunidade é essencial pra quem deseja ser titular. Com certeza. Quem chegou aqui pra brigar por posição, eu, Samuel, já tava o Pio. Eu tenho certeza que quem tem a ganhar isso aí é o ABC, porque tem três ótimos laterais direitos. Estava com saudade da torcida do ABC amanhã, né? Voltando aqui ao Frasquerão. É a minha reestreia aí, junto com essa torcida maravilhosa. Graças a Deus, começar o jogo titular, se Deus quiser, pra equipe do ABC sair com os três pontos aqui e dar esse presente a essa torcida maravilhosa. É fundamental apresentar eles aqui amanhã, o torcedor? Com certeza. Eu joguei alguns times que não tinham muita torcida. E isso fica muito chato. E a torcida do ABC é diferente. Eu tenho certeza que aqui vai lotar amanhã, vai empurrar a equipe do ABC. E a gente vai dar esse presente a eles. Beleza.